Abre o áudio, meu filho. Olha lá, olha lá. E ficou nu. A prima do Percival. Ficou só de sujeito. A Percivalda. Olha. Tem que botar a gente, tem que botar a letra aí depois, hein? Que a gente escuta mal. Você vai vendo o travesti? Ah, agora eu sei a história. Olha, 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 olha. Ixi. Tá com a cachorra, vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo a Percivalda. Olha lá. Já chegou quebrando o computador. O policial recuou lá. O policial fingiu que nem era com ele. O policial ficou com medo. Também vou te contar. Me prende, pode me levar. Pra vestir forte esse, hein? Me prende, puxa minha ficha. Olha lá, olha. Sendo ficha, né? Na delegacia. Agora não é possível fazer isso na delegacia. E ninguém fala nada. Aí vou puxar minha ficha e vou ver, né? Quem é o sujeito. Olha, olha, olha. Tudo bem. Só não quero que esse barro fica perto. Eu sou ficha, mano. Só em peste, tá? E olha lá, vai ter um ataque. Vai ter um ataque. A sociedade é contra nós. Só em nós vamos suprar. E os policiais armados. Olha o medo que a Percivalda. Olha lá, olha lá. E foi lá e foi quebrar umas coisas. Olha lá, vai doendo. Ele, o que que aconteceu? Ele foi numa... Ah, agora eu sei. Corta aqui pra mim. Deixa aqui rodando. A Percivalda, ela foi... Ela foi numa boate. E a boate estava escrita bem grande lá. Mulher não paga. E ela, né? Óbvio. Ela já não tem mais essa identidade. Ela é uma mulher. Tem lá seio, a Percivalda. É um negócio meio enroscado. Aí o que acontece? E a boate fica em frente, em frente à delegacia. Quando ela foi entrar, né? Aí os caras estão vendo uma moça chegando e tal. Aí quando chegou perto, né? O cara está vendo uma moça de shortinho e tal. O segurança, o cara que está na portaria. Quando foi passar, né? Ela disse, boa noite. Aí os caras, opa, o que é isso? Que voz é essa? Até olharam pra trás pra ver se tinha alguém. Pensaram que a voa vinha de trás. Aí o cara olhou e disse, boa noite, o senhor não vai me responder? Aí os caras disseram, não, não pode entrar de graça, não. Você é homem. Ele disse, fui. E aí começou a discussão. Ele disse, vou na delegacia. Quando entrou na delegacia, estou contando o peixe que me venderam no tamanho do embrulho que me deram. Quando chegou na delegacia, o que aconteceu? Chegou na delegacia, né? Ele chegou e foi contar um negócio. E o policial veio de respeitar, porque tem que respeitar, né? Dizendo, não, por favor, senta. O policial olhou e disse, mas você não pode entrar como mulher, porque você é homem. Aí foi aí que o negócio aconteceu assim. Põe na tela. O travesti não se incomodou com o lugar onde estava. Empurrou o monitor de um computador de uma delegacia de polícia. Preste atenção como está completamente revoltado. É homofóbico. Pode me prender. Me prende, pode me levar. Me prende, puxa minha ficha. Coloca as mãos para trás e, de repente, tira o top, deixando os seios à mostra. Aí vou puxar minha ficha, vou ver, né? Aqui eu sou. Tudo bem. Só não quero que esse barro fique aberto, porque eu sou vítima. O travesti anda de um lado para o outro, entra na parte destinada aos funcionários e ainda conversa com a pessoa que está filmando. Está correndo de mim? Por quê? Em seguida, ele sai da delegacia aos gritos. É! É o presente do travesti! Um policial vai atrás. Só que o travesti não vai embora. Decide voltar. E aos berros diz que tem AIDS. Só é testa. Vamos ver se está fazendo aqui. O vídeo mostra ainda as marcas de sangue do travesti que ficaram no balcão depois que ele empurrou o monitor. O agente usa luvas de borracha para se aproximar. No final da gravação, o travesti se revolta novamente e derruba mais um computador. Traz a c***! Eu sou a idêntica! Desta vez, ele foge e os agentes correm atrás dele. Chegam até a pular o balcão de atendimento. A polícia não gravou a entrevista, mas informou que o travesti estaria tentando entrar numa festa neste bar. No dia, a entrada para mulheres era de graça. Então, o travesti tentou entrar sem pagar o ingresso. O dono, portanto, apareceu e disse que isso não seria possível porque se tratava de um homem, que ele apenas se vestia como mulher. O travesti, então, se revoltou com essa posição do dono e decidiu procurar a polícia. Não teve muito trabalho. A delegacia fica a poucos metros do bar. Na verdade, basta atravessar a rua e a 15ª está logo ali. Segundo a polícia, o travesti foi indiciado por dano ao patrimônio público. Até onde puder! Que graça! Percival, tua prima Percivalda é zangada, hein? Não tenho nada a ver genealogicamente com nada disso. A tua prima chama Percivalda. Me encrua fora dessa, Marcelo. Tchau, tchau.